Neste momento, nessa etapa, a gente vai discutir o tema de as pessoas que a gente vai dialogar com alguns especialistas em unidade de arte ou arturão, que a gente começa a trabalhar de uma forma um pouco mais diferente. Neste momento, nessa oficina, a similaridade de uma mesa redonda, os especialistas vão colocar as suas expressões e depois a gente vai dialogar com eles. Cada um deles vai ser pedido em nosso palo e, afinal, a gente vai fazer essa conversa. O primeiro deles, o primeiro especialista, agora, que você tem que falar, ele é natalista do Instituto Chico Mendes, de Semirio. Ele vai falar aqui conosco sobre o exemplo da gestão e governança de área de proteção ambiental na Estrela Federal. E, por exemplo, a aula começará com a gente a Mariana Executora de Belezane. Ela é a diretora da APA, que é a Capivari e Mônus, uma APA municipal. Então, o que ela vai expor é sobre o exemplo de gestão e governança na área de proteção ambiental na Estrela Municipal e na nossa espera local. Depois, a gente vai ter outro especialista, que é a Arvide da Autodose, que é a seja mais conhecida de todo mundo. Ou uma pessoa bastante ativa na questão da unidade e das unidades do Chabatã. Ela vai falar da proposta de governança do Conselho de Estrela da APA de Campinas e, por fim, falará com a gente também o Maurício de Afrancancara Marinho, coordenador técnico executivo do plano de manejo da APA de Campinas. E eles vão falar sobre a proposta de governança do plano de manejo da APA de Campinas. Essa é, então, a última oficina, dentre números que os senhores já participaram, né? de educação ambiental, de recursos hídricos, biodiversidade, turismo patrimônio, infraestrutura rural. Esperamos que o ambiente seja bastante produtivo. Obrigado, boa noite, meu nome é Claudio Fábio, eu sou analista ambiental do ICMBio, fui durante seis anos gestor de uma APA federal de Alagoas e Pernambuco, que é a APA Costas Forais. Agora eu estou aqui em Pirácio Número, estou aqui para seguir vocês, né, estou mais próximo, eu sou paulista, então eu estava querendo voltar para casa, via aqui para São Paulo de novo. Mas eu fui gestor seis anos dessa APA e vou falar um pouquinho da experiência, não especificamente de APA, a gente vai até cair em APA depois, mas o que a gente tem de gestão ambiental de áreas protegidas no universo federal, no sistema federal. Então, quando a gente fala de gestão ambiental pública federal, a humanidade de conservação, uma área protegida, é um instrumento de gestão ambiental. Então, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente caracteriza a gestão ambiental pública no governo federal. Então, a gente sai da Constituição Federal, né, um órgão de governo, ele tem que ser baseado no Estado, tem que ser baseado em legislação. Então, a gente sai do artigo 225 da Constituição Federal, que é um artigo, o capítulo dele é bem pequenininho, mas ele diz muita coisa, a gente sempre analisa ele com um pouco de cuidado e tempo. Então, ele fala assim, todos têm direito a um meio ambiente relativamente equilibrado. Então, o artigo, ele começa dando direito ao cidadão, né, que é um meio ambiente relativamente equilibrado. Aí depois ele nomeia de quem é esse meio ambiente. Ele é o bem de uso comum do povo, então ele não é nem estatal, nem privatizado. Ele é bem de uso comum do povo, ele não é propriedade do Estado. Ele é bem de uso comum do povo, é diferente de ser estatal. Essencial a sadia qualidade de vida. Então, a conservação do meio ambiente, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, é para garantir qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à qualitividade o dever de defendê-lo. Então, aqui ele bota, tanto ao cidadão quanto às estruturas do Estado, o dever de defender o meio ambiente. Já que ele é um direito, ele também põe um dever. Ele bota o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ele bota o dever, tanto à politividade quanto ao poder público de defendê-lo. Por isso que tem os conselhos, né? A gente tem outros artigos constitucionais que geram conselho. O dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes, né? Porque muita gente, quando a gente está falando de preservação ambiental ou conservação ambiental, a gente fala das gerações futuras. Mas é para as presentes também, né? Porque a gente está degradando de uma forma tão velóis que nem os presentes vão ser beneficiados pelos recursos ambientais se a gente não usar com moderação e cuidado, né? E respeito. Então, é para as presentes e futuras gerações. Aí, logo depois que acaba o CAPT, ele vem com um parágrafo, né? Que parece até meio redundante para o resto do CAPT, mas ele define bem. Para assegurar a evitividade desse direito, incumbe ao poder público. Apesar de ser a coletividade e ao poder público que ele defendê-lo, ele vai incumbe o poder público de fazer algumas tarefas que a gente chama de instrumento de gestão para estar fazendo a gestão porque é o bem de uso comum. Se é o bem de uso comum, alguém tem que fazer o papel de estar mediando esse uso comum. E isso o Estado faz com que ele cume ao Estado uma série de atribuições. São sete atribuições, né? Que a gente chama de instrumento de gestão. Pode ir. A que nos interessa mais é essa aqui, né? Na noite de hoje. Definir em todas as unidades da alteração, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de bem, vedada qualquer organização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, aqui que vem o artigo da Constituição que fala de áreas protegidas. Existem diversas modalidades de áreas protegidas, né? Uma delas é a unidade de conservação. Mas pode ter APP, pode ter reserva legal, pode ter terra indígena, né? Pode ter patrimônio histórico. São várias áreas de proteção que podem ter. Aqui o que ele está falando é genericamente. Dentre as áreas protegidas, a gente tem as unidades de conservação. Mas o que garante que o Estado pode fazer e pode consumir essas áreas protegidas é o artigo 3º. É o inciso 3º do artigo 225. O artigo, são sete, né? Só estou para botar alguns que têm mais relação com a nossa reunião hoje à noite, né? Então, é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a conservação do meio ambiente. Então, é uma obrigação do Poder Público de estar fazendo essa conscientização sobre o uso sustentável. Por isso que tanto o Estado quanto o município quanto a Federação estão aqui hoje para estar falando com vocês. Isso é um dever do Estado. Não é um favor que a gente presta, né? É um dever nosso estar fazendo isso. E o oitavo é proteger a pobre e a flora. Então, para isso que as unidades de conservação. O objetivo está bem específico na lei. É o que a gente está botando aí. Pode. Aí, vamos entrar no nosso caso mais específico, que é o caso da APA. Então, a gente falou lá em cima da qualidade de vida, que a conservação ambiental, ela é linkada porque o ambiente, ele proporciona qualidade de vida. Na questão da APA, e na questão da APA é onde ele mais aparece normalmente. É aqui que ele é citado para ver. Os outros artigos a gente não tem tanto, como parques, exércitos, como eu não tenho, mas aqui ele aparece especificamente. Exércitos e revércitos na cabeça também. Então, a área de proteção ambiental é uma área em geral extensa. Se não fosse extensa, seria uma área guia, né? Uma área pequenininha, seria uma área guia. Com um certo grau de ocupação humana. Então, é uma unidade de conservação que pode ter a presença humana. Tem algumas unidades de conservação onde é vetado. É review, exércitos, até alguns parques, né? Alguns modos que você vê. Contar os atributos abióticos, né? Tanto o solo, a água, o ar, tudo, abiótico e os bióticos. Fauna e flora e os outros reinos presentes também. Estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida. Então, a conservação ambiental, ela tem aqui um foco específico. É porque a conservação ambiental é para garantir essa qualidade de vida. Porque esse meio ambiente, que é especial, que foi detectado assim, ó. Tem lá atributos, tem tratados de atributos, né? Esses atributos especiais são importantes para a qualidade de vida. Então, a conservação ambiental, não sou eu que falo isso, é a legislação. A conservação ambiental do que a gente fala, é uma conservação ambiental que garanta a qualidade de vida. Se a gente está pensando numa conservação ambiental que não garante qualidade de vida, não é a que a lei determina. Pode ser a sua opção pessoal, mas a que a lei determina é que a conservação ambiental que a gente acredita é aquela conservação que garante a qualidade de vida. Então, esse é o princípio. Tanto do artigo 225 da Constituição, quando eu falei, a gente falou da lei do SNUC, né? Lei 9985, né? É o SNUC, não está falando da Constituição, eu não dei a lei, esqueci de botar ela. Então, aqui a gente está falando do artigo do SNUC. Tanto da Constituição Federal quanto do SNUC, eles ligam a conservação ambiental com a qualidade de vida. Não apenas dos moradores e do outorno, mas também da comunidade como um todo. Do Estado brasileiro como um todo. Então, é para isso que serve. Então, vamos ampliar os horizontes. Muitas vezes, uma rezeque, uma rezeque, uma estação ecológica, que é uma unidade muito restritiva, que não pode nem entrar para visitar, ela vai ter pouca atividade para aquela comunidade, mais com as pessoas mais distantes, pode ter mais atividade. Então, a gente tem que pensar isso também. Não é só com as pessoas do entorno e moradores, mas as pessoas do entorno e moradores também são cidadãos, também são pessoas e também a qualidade de vida tem que ser pensada nisso. Porque muitas vezes a pessoa generaliza e fala assim, tem que garantir a qualidade de vida do Brasil inteiro. Não vou pensar na pessoa do entorno. Não, você vai pensar no Brasil inteiro, mas as pessoas lá também têm direito. Então, não exclui. Apesar de não ser só para elas, elas também estão lá e também tem que ser a qualidade de vida garantida. Cláudio, desculpa, não te cortando, só queria fazer uma pergunta. No caso da APA Campinas, é uma APA, uma área de proteção ambiental, mas em cima de propriedades privadas. E a APA permite, né? Sim, mas aí esses proprietários dessas áreas privadas, eles precisam sobreviver. Sim, então... E aí entra a questão da qualidade de vida, que é o ponto delicado dessa APA, é a questão que acho que é da espinha dorsal dessa questão. É, então bota só um pouquinho na construção. Deixa eu ver aqui. Ixi, acho que eu vou te desligar, não. Ah, não, não. Então, vamos lá. Tem duas coisas aqui que falam justamente desse conflito. Está bem aqui, esse é o conflito que nos rege, e é a coisa mais difícil, é o fio da navalha do que a gente chama de gestão ambiental pública. Está aqui, olha. O meio ambiente, ele é um bem de uso comum. Então, é para usar. Ele é um bem de uso comum. Ele não é apenas para ser conservado. A gente vive de recursos naturais. De um modo ou de outro, tudo que a gente produz, a origem são os recursos naturais. Então, onde trabalha a gestão ambiental? Na interface entre o uso comum e a defesa dele para as presentes e futuras gerações. Isso é gestão ambiental pública. É fazer a mente e ação entre o uso e a preservação. Isso não é trivial. Se eu dou muito enfoque na proteção, eu acabo matando as pessoas de fome. O PNR vai ser tão forte que a pessoa vai morrer de fome. Se eu for muito frouxo, eu vou deixar que o uso seja mais danificante do que ele precisa ser. E o recurso vai se esgotar e as próximas pessoas, ou na mesma geração ainda, a gente não vai ter mais uso. Então, é sobre essa linha tênue e que a gente não tem limite nem científico, nem político claro em nenhum momento. A gente não sabe quanto eu posso autorizar de pesca. Por mais que a gente tenha toda a pesquisa e todo o conhecimento tradicional, eu não sei o limite ideal para pescar. Então, a gente bota um limite. Aí eu vou fazer a pesquisa. Eu pesquei naquele ano, o estoque está diminuindo. Então, o limite que eu botei foi errado. Vou ter que botar um limite um pouquinho maior. Ou então, se eu botei aquele limite e o peixe continua aumentando, talvez se eu botasse um pouco menos de limite, ia continuar preservando. Essa não é fácil, não é trivial. É só basicamente tentativa. Alguma experiência, tanto acadêmica quanto do conhecimento tradicional, ele tem que ativar. É assim que a gente trabalha em gestão ambiental. Não dá para saber. A gente tem que ter um uso comum e a preservação. Isso é gestão ambiental pública. É isso que a gente faz em todos os órgãos ambientais. Eu ia falar, a gente tinha que levar em início. Mas aí já a senhora apresentou. Então, está aí. Então, a APA permite que tenha propriedades privadas, outras unidades de construção permitem também. Só que ela também prevê, como eu botei os incisos, ela prevê que o órgão gestor possa fazer leis que façam restrições ao uso. Desde que esteja compatível com o objetivo da unidade. Se o uso não é compatível com o objetivo da unidade, o Estado tem direito de fazer leis que vão restringir aquele uso para garantir a qualidade de vida das populações. Não o contrário. A função é garantir a qualidade de vida. Pode ser que o uso seja bom para uma pessoa, mas vai danificar para milhares. Então, o Estado tem esse direito de fazer essas alterações. Bora lá. Então, tanto que o Esnuco está falando aqui, ele é sempre que envolve a sociedade. Na política, na unidade. Asegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das comunidades de construção. Porque como é que eu vou saber se eu estou garantindo a qualidade de vida se a população não está presente? Não sou eu como gestor que vou definir que aquela medida está garantindo a qualidade de vida. Não tem chance de êxito para nenhum modelo de gestão em que eu não tenha participação da comunidade. Se eu quero ter êxito na minha conservação ambiental, eu tenho que estar discutindo com a população isso daí. Bora lá. Também está lá a mesma coisa, né? Falando que tem que buscar o apoio das corporações, das organizações, né? Para a manutenção da gestão das unidades de conservação. Pode passar. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem a administrar a unidade de conservação dentro do sistema nacional. O que a gente chama de OSCIPs, né? Elas podem estar fazendo convênios para gerirem unidades. Considerem, isso aqui é importante que a senhora falou, né? Um específico que tem que criar. Considerem as condições de necessidade das populações locais no desenvolvimento e adaptação dos métricos e técnicas do uso ambiental de recursos naturais. Então, se eu tenho que fazer uma regra que vai garantir sustentabilidade daquele recurso natural, eu tenho que antes estar discutindo com as populações locais como é que a gente vai fazer essa restrição de uso. Como é que é o jeito mais fácil de a gente fazer essas restrições causando o menor impacto possível na qualidade de vida, na conservação ambiental. Então, isso está previsto em bem. Tudo isso aqui é novidade. É por isso que o plano de manejo é feito. Por isso que a gente não faz gestão de unidades sem plano de manejo. O plano de manejo tem essas etapas de estudos. Eu não sei como é que está o daqui, mas é mais ou menos para isso que a gente pensa em plano de manejo. E esses de 30 anos vão ver? Não, isso aqui é do Perná. Vamos ver, vamos ver se é do Perná. É, é do artigo 5 do Perná. É, artigo 5 do Perná. Pode ir, são princípios. É o artigo 5, ele está falando dos princípios dos grupos. Aqui é o empregado também, ele está falando de áreas protegidas com diferentes segmentos da sociedade. Então, aquele lá era o artigo 5 do... Do grupo. É, artigo 5 do grupo. Promoção da participação, inclusão social e exercício da cidadania. Por que que é exercício da cidadania? Quando a gente está falando que a gestão ambiental pública tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e tem o dever, que é a defesa, a gente está falando de cidadania. Cidadania é justamente isso. Eu ser um cidadão, é eu cumprir os meus deveres e eu cobrar os meus direitos. E eu ter esses direitos atendidos. Então, um exemplo claro de exercício da cidadania é a gestão ambiental. Não é o único espaço, mas é um dos espaços que a gente pode estar exercendo a cidadania. Pode ver. Da onde vem a diretriz para conselho? Por que que pode existir conselho? Por que que o governo, por que que o Estado, por que que eles querem que tenha conselho? Porque teve uma mudança que foi fundamental na Constituição Federal de 88. Infelizmente, na Constituição, o pessoal está mudando igual o quebra-cabeça para adequar mudanças, que sejam muito mais para atender interesses do que ao conjunto da confluação. Mas a Constituição, que foi muito bonita a história da luta e da Constituição dela, ela prevê o nome seu antigo. Diferente de todas as outras que o Brasil já teve, todas as outras Constituições lá se dizem, todo poder emanando o povo que o exerce indiretamente. Ela sim, todas as Constituições anteriores a DT8 era assim. Aqui a gente tem uma breve inclusão de algo que mudou muito. Através da outra. Todo poder emanando o povo que o exerce indiretamente, através dos representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, isso mudou tudo. Antigamente, a gente só exercia o poder na hora que ia votar. Votou, escolheu o deputado, o deputado vai falar em seu nome. Era assim, era indiretamente. Agora não, diretamente. Então, a Constituição vai prever vários espaços de possibilidade de participação direta. Então, tem plebiscito, tem referendo, tem iniciativa por lei, tem audiências públicas e tem os conselhos, além dos comitês. Conselhos, todos os conselhos. Conselho de Segurança Alimentar, Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho de Meia-Bedda. Então, foram um dos conselhos que a Constituição Federal participa. Então, a gente tem um livrinho no ICB-Viu, vocês podem botar na internet se não achar, ele está com o PDF baixadinho, que fala o que é o Conselho de Gestores da Unidade de Constituição Federal, como criar, o que ele faz, quais são as atribuições dele, como faz uma reunião, o que pode ter no Conselho, tudo. Tem tudo que você se acertar, as leis que regem o funcionamento do Conselho. Ainda tem o livro em verde. É esse livro em verde aí, tá? Eu ia trazer, cadê? Eu ia trazer. E ele tem para baixar a FDF. Vamos lá, vamos lá. Aí, a gente está falando lá o que é o Conselho de Unidade de Constituição Federal. Então, lá, é o Fórum de Discussão, Negociação e Gestão da Unidade de Constituição e Sua Influência, para tratar de questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas. Então, a gente não discute apenas a questão ambiental. A questão econômica reflete direto na questão ambiental. O uso social reflete direto na questão ambiental. A política exerce influência direto na questão ambiental. Então, é um fórum de discussão. Ele é constituído informalmente lá na estrutura de gestão da UC. Não é uma coisa assim, ah, vamos fazer um conselho? Não, tem toda uma portaria, tem toda uma regra, tem que sair publicado, se for federal, no Diário da União, se for do município, no Diário do Município, ou em jornal, não sei como é que vocês estão. Para pisar a lei municipal. Mas tem que ser publicado. É uma coisa que é uma instância oficial e que o SNUC exige para todos os modelos de município na conservação, exceto para esse. Ali, não tem no artigo. Todas as unidades de conservação no SNUC está escrito assim, de esporar de um conselho consultivo. Parque, Ezequia, Rebio, está escrito isso. De esporar do conselho deliberativo. Está escrito lá para a Reset e para a RDS. E para a APA está escrito de esporar de um conselho. Não falou nem se é deliberativo, nem se é consultivo. Então, isso ficou omisso. Por isso que dá uma outra capinha lá que a gente falou. Por isso que a gente bota lá conselhos gestores. No SNUC, não tem nenhuma vez a palavra conselho gestor. O SNUC, ele fala ou conselho deliberativo ou conselho consultivo. No caso de APA, ele fala só conselho. Quando a gente está falando conselho gestor, a gente está aglomando todos. Tanto faz, conselho gestor, ele pode ser deliberativo ou consultivo. Ele é o conselho gestor da unidade. Independente se ele é deliberativo ou consultivo, a gente chama ele de conselho gestor. Tá? Conselho gestor é esse nome. Conselho gestor. Tanto faz ser deliberativo ou consultivo. Muita gente fala assim, ah, você está no conselho gestor? Não, eu estou no conselho consultivo. Tá bom. O nome oficial é conselho consultivo, mas conselho gestor seria o nome genérico. Pode ir. Está passando isso, né? Vai, 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 vai. Então, o que a gente fala da gestão de unidade e constelação? Na APA. A APA, principalmente, né? As outras modelos de unidade que a propriedade, geralmente, é do Estado, do Estado, da federação, ou do Estado, ou do município, que ele detém a propriedade, ele tem um nível de negociação. Mas uma APA, não. A APA é composta de propriedades privadas, de áreas públicas, de terras. Então, a APA tem que ter uma gestão participativa. Você está legislando de propriedade privada é um outro modelo de gestão. Então, a gestão tem que ser participativa. Então, contribui para uma sociedade mais democrática uma gestão participativa. Contribui para isso, já que você está propiciando espaço de cidadania. A gestão educa para a democracia, eu esqueci, para a cidade minha. Confere maior transferência, maior transparência à gestão pública. Então, quando eu estou prestando conta dos atos que eu estou fazendo, isso é importante falar. Depois a gente vai ver mais a fundo do que a pressão. Uma coisa é a gestão da unidade pelo órgão gestor. E outra coisa é o conselho e o gestor da unidade. São duas instâncias independentes. A gente vai falar depois do plano de ação. Todo conselho e gestor tem que ter um plano de ação. Esse plano de ação é do conselho. É as atividades que o conselho vai fazer para acompanhar a gestão da unidade. Esse não é o plano da unidade. A unidade, no começo do ano, lá, por causa dos corais lá, eu recebi o orçamento que ia ter para o ano, eu vi as pessoas que eu tinha, as operações que eu podia fazer. Eu definia tudo o que a gente ia fazer. A gente ia fazer quatro operações de fiscalização, a gente ia fazer educação ambiental não sei aonde, a gente ia fazer visita lá, tudo isso é definido no plano de gestão da unidade. O plano de ação do conselho não é o plano da unidade, é o que o conselho vai fazer para acompanhar a gestão da unidade. Está certo? Deu para entender a diferença? Não deu para entender. A APA vai fazer aquela competência que o Estado tem de fazer. Então vai ter que gerir a APA. O que você tem que fazer para gerir a APA? Eu tenho que fazer fiscalização, eu tenho que atender demanda do Ministério Público, eu tenho que fazer educação, isso é incumbência minha. Então a gente faz a determinação. O que o conselho tem que fazer? Isso que ele está fazendo, ele está fiscalizando em algum lugar certo, então ele vai fazer acompanhamento, ele pode fazer uma câmera que acompanha as coisas. Controle, talvez. Controle. Ou controle, ou ele pode fazer sugestão também, não apenas o controle como sugestão. Você programou quatro atividades e eu vou divulgar o meu plano de ação da APA. Vou divulgar no conselho. Aí você fala assim, você que manejou isso? O conselho ou o conselho não, o plano é formulado pelo plano da APA de ação, o plano de ação da APA é feito pela APA. E o plano de ação do conselho é feito pelo conselho. Mas a APA tem uma equipe própria que faz o trabalho. Não, não, o conselho não é a APA, o conselho é o conselho de gestor da APA, mas a APA tem a sua equipe gestora, não sei como é que é aqui. Mas lá na APA a APA dos Corais tinha seis funcionários. Então, eu não sei como é que é aqui. Então, esses seis servidores, eles tinham um plano, aí tem um plano anual de trabalho, que isso inclusive é uma obrigação nossa que é vinculada ao nosso salário e tem uma gratificação. Então, você tem que fazer o plano de trabalho que você vai desenvolver. Quais são as entidades que você vai fazer durante o ano? Mas isso não está baseado no nosso caso, a gente está tendo um plano de manejo, certo? Certo. Então, desse plano de manejo estão vinculados os programas. Exatamente. assim, totalmente vinculados. E a implantação desses programas vai ser um trabalho que a gente não ocultar? Não, não. Todo o trabalho que a equipe da APA tem que fazer tem que estar no plano de manejo. A gente só faz ação que está no plano de manejo. Se não está no plano de manejo, a gente não faz ação. A gente tem que fazer. É uma diferença tênue que tem, mas também é uma outra diferença que as pessoas não conhecem. O cidadão, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Não é isso? O servidor público, ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Então, eu só posso fazer aquilo que é determinado que eu tenho que fazer. Então, eu só vou fazer coisas que o plano de manejo mande eu fazer. Se não está no plano de manejo, eu não vou fazer. então, o plano de manejo é ali. Para executar o plano de manejo, quais são as ações que a equipe acha que tem que fazer? Certo. A gente apresenta isso para o conselho gestor e o conselho gestor vai fazer o acompanhamento das gestões. Ele participa da construção. Ele é o proponente. Ele é o proponente, mas não é ele que elabora. Ele vai ser responsável pela reunião, pela oficina de aprovação, mas ele não é o elaborador do plano de manejo. Tem uma equipe contratada que vai fazer o plano de manejo ou, no caso da APA Costa dos Corais, a Costa dos Corais teve um modelo diferente. Teve um projeto antes, no Recife dos Costeiros, foi um projeto que fez todo o levantamento biótica, biótica, social, todo, mas não fez o plano de manejo. Ele fez só o levantamento dos dados. E quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá para trabalhar, não tinha plano de manejo. A gente tinha todos os dados, mas não tinha plano de manejo. Como todos os dados estavam limitados, nós da equipe da APA fizemos oficinas com as pessoas, não necessariamente com o conselho, alguns do conselho, mas o conselho estava sendo construído junto com a, não tinha conselho, nem plano de manejo. A gente construiu o conselho, depois foi uma oficina do plano de manejo. E a gente, a equipe da APA é que construiu o plano de manejo. Só teve um consultor com o tratado para fazer, escrever. Mas todas as ações foram planejadas pela equipe da APA. Não foi... Tinha conselho, mas o conselho ele participou da aprovação e das oficinas que são previstas na elaboração do plano de manejo. Ele participou do diagnóstico inicial, da construção em si, não. O plano de manejo do ICMBio, o ICMBio tem uma portaria específica. Isso aí, então, os servidores federais diante de uma unidade federal. Isso. Então, o ICMBio tem uma instrução normativa que ele prevê quais são os momentos que o conselho tem que se manifestar. Então, ele bota quais as oficinas a gente, no mínimo, no mínimo, a gente teria que fazer para atingir o que a gente chama de participação. Então, essas oficinas têm que ser chamadas, no mínimo, a gente fez mais do que o mínimo. A gente previa duas ou três, a gente fez, nossa unidade tinha 11 municípios em dois estados, 170 quilômetros de praia. Então, a gente fez uma reunião, a gente dividiu a água em três grandes regiões e dividimos essas reuniões, fizemos muito mais do que estava previsto. Mas, no mínimo, tem que ter essas reuniões. essa equipe da AFA, ela, hoje, ela tem que estar tido, não? Ela que é, ela tem que fazer isso. E o conselho, o conselho da AFA é extremamente atuante. Ele cobra muito. E lá, a gente vai falar, não sei se vai dar tempo, é um tempo aqui bem curto. Lá, eu quero fazer o próximo slide. O mais difícil foi isso aqui, paridade. Aqui, eu ouvi falar que é tripartite, tanto faz tripartite, bipartite, vocês vão nomear do jeito que quiser. O que é paridade é condições iguais de participação. De quê? Então, isso que eu ia falar. Não é número de cadeiras para poder público e para poder sociedade civil. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Mas, se eu tiver, pelo menos, a mesma quantidade e eu não dar condições, aqui, vocês estão no mapa municipal, que todo mundo é pequeno. Lá, eu tenho uma unidade de dois estados e onze municípios. Eu faço toda a reunião do extremo norte, que é a sete da unidade, era do extremo norte da unidade. O município de Tamandaré, lá do Porto de Galinhas e até Baceió. O lugar horrível para o Malacó. Então, a gente ficava lá. A reunião era do extremo norte. O último município estava a 170 quilômetros. Tem paridade para o pescador sair de lá e participar na reunião norte? Se eu garantir a vaga dele, a reunião é nove horas da manhã. Na hora da maré que a gente pesca. Isso é paridade? Então, paridade é muito maior. Paridade é muito maior do que garantir o número de vagas. E lá a paridade numa atorquia federal, numa unidade de conservação federal. Eu tenho que discutir a paridade entre o setor público envolvendo município, estado e federação. Dentro do município, estado e federação, eu tenho órgãos que são responsáveis pela conservação ambiental e tenho órgãos que são responsáveis pelo uso. então eu vou ter que estar lá o IBAMA, o ICNBio, mas eu vou ter que estar lá com a Secretaria da Pesca. Não vou botar só o ICNBio, eu tenho que botar quem usa também. Então, olha o que é obrigada a qualidade dentro do agro, só do setor público. Eu tenho que botar a gente do estado, município e estados. Dois estados, onze municípios e mais o governo federal do setor ambientalista e do setor de usuários, vamos chamar assim. Do setor das pessoas que usam diretamente recursos naturais. Isso só para falar o poder público. Quando chega na sociedade civil, eu vou ter uma margem de praia, eu tenho pescador, eu tenho treino e turismo. Aí eu falo assim, bom, pescador, treino e turismo e eu tenho as ONG ambientalistas. Será que o uso que eles têm, eles nomeiam uma única sociedade civil? Eu posso falar, tem uma sociedade civil que é um estado, tem? Você não tem uma sociedade civil que o uso que o pescador quer dar é diferente do uso que o cara do turismo quer dar. O cara do turismo quer que a pedra acende só para turista e o cara da pesca quer que a pedra acende e não dá para entrar com o arpão numa pedra aí está cheio de turista. Eu não vou arpoar o número do turista. Então, eu tenho que controlar o que vai ter pescador e o que vai ter turismo. Então, a sociedade civil não é igual. E se eu falar de pescador, eu tenho pescador que pesca peixe, eu tenho pescador que pesca camarão. O pescador que pesca camarão ele arrasta no fundo. Para cada um quilo de camarão que ele pesca, ele joga dez quilos de peixinho fora. Então, esse dez quilos de peixinho não cresce. diminuiu a pesca para o pescador. Então, o pescador e o pescador já tem embate. Então, quando a gente fala assim, a sociedade civil e o Estado é muito pobre, a paridade é muito mais do que isso. O nível de informação que eu vou estar participando na reunião, eu tenho o nível de informação da água. É a mesma do pescador lá do 170 quilômetros. Enquanto não for, enquanto ele não chegar na reunião com o mesmo nível de informação que eu chego, não tem paridade. A paridade tem que ser da informação também. Tem que ser das condições de chegar. Então, reunião, vai ter reunião, você não pode vir e a gente vai andar cá. A gente vai dar comida, a gente vai dar lança, vai dar tudo. Obrigação do governo federal. Então, eu tenho que dar comida e lança para todo mundo. E aí, eu vou dar para todo mundo. Porque eu não quero que a pessoa fale assim, eu não tenho recurso, dá para colocar a minha conta. A pessoa do barco, a pessoa do barco, a pessoa do meu, você paga, eu não vou. Não, então eu dou comida para todo mundo para ele não precisar falar que ele não tem dinheiro para comer. Isso é paridade também. Não a pessoa vai ficar com vergonha, porque lá com ninguém não vai. Então, a paridade está saída. Então, a discussão da paridade é muito mais do que o número de cadeiras. Se você for ficar só no número de cadeiras, você vai ficar doido. Tanto que lá, a gente teria que fazer para não ficar um conselho. O conselho tem que ter um tamanho limitado. Não dá para ter um conselho de 100 pessoas. Não é produtivo. Não pode ser nem muito pequeno, que não represente a sociedade, mas não pode ser muito grande que você não consiga fazer reunião. Não vai dar nem coro. Tem 100, tem 51 para dar coro. Senão, nem abre a reunião. Então, como é que a gente fez lá? A gente fez um número de três esferas, onze municípios. A gente fez um número e botou os suplentes. Então, por exemplo, tem uma coluna de pesca de Maragogi. Então, o suplente vai ser a da cidade do lado, de Aparatim. O MPU, a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União de Alagoas é titular do conselho. A Secretaria de Patrimônio da União de Pernambuco, que também era do Estado, é suplente. Então, a gente fez isso para dobrar o número de vagas para ter a metade da reunião. Então, tem 52% e 26%, três estados, três sociedade civil. Mais nove, porque tem mais 26 os suplentes. Aí, eles negocinam, vai discutir mais a questão de Alagoas. Então, vai você. Vai discutir mais Pernambuco. Vai você. Então, os titulares suplentes conversam quem é que vai na reunião. A pausa tem que ir muito antes. As pessoas têm que estar preparadas. o que vai ser discutido na reunião? Eu tenho que saber o que vai ser discutido na reunião. Vai ser discutido empreendimento. Eu quero todas as informações de empreendimento antes. Não adianta ele chegar na hora e apresentar o empreendimento. Aí, aí, impacta ou impacta? A informação que eu tenho e que eu vou autorizar, a unidade que autoriza mediante aprovação do conselho, eles têm que ter antes da aprovação. Eu não estou mais. Ele é consultivo. Porque, ao entendimento federal, isso não é lei, isso não é decreto, não tem nenhuma regra, mas a gente perdeu todas as vezes. Porque tem assim, como o APA legisla em propriedade privada, o governo federal entende que o conselho não poderia ser deliberativo porque é legislar, a comunidade legislaria sobre propriedade privada. então o procurador na época de Bama não existia ICMBio ainda deu esse parecer. E esse parecer virou uma revisão dentro do ICMBio. Você fala que a APA eles já falam que o conselho é consultivo. A APA que eu trabalhava lá, que era a APA Costa dos Corais, ela era toda em área da União, porque ela era de praia e de mangas. Ela ia até 30 quilômetros do mar, descia 170 quilômetros até Maceió e voltava contornando a praia e os manguezais. Toda área da União. Mesmo assim, a gente não tem uma organização de fazer o conselho deliberativo, porque tem um mantra dentro da instituição, não tem nenhuma lei, nenhum decreto, volta pra lá. O SNUC fala de conselho, não fala nem de deliberativo, nem de conselho, mas o ICMBio só prova o conselho de conselho para APA. E aquela coisa, o SNUC tem limites bem explícitos. Quando a gente falou no artigo primeiro que deu conselhos, o SNUC foi muito assim, participação pelo não útil. Porque a maioria dos conselhos são consultivos e todos são presididos pelo chefe da unidade. Isso está na lei. Está escrito na lei, no artigo 15 vai estar escrito lá. A unidade disporada do conselho presidido pelo chefe da unidade. Ela foi definida através de judicialização ou foi um entendimento? Foi um entendimento do procurador. O procurador fez um parecer e esse parecer foi acatado e nunca outro procurador contestou. Não teria uma lei. A gente está falando não existe nenhuma lei, nenhum decreto, nem plantaria, não, não teve judicialização. Houve uma consulta porque a lei era omissa, falava só em conselho. Como a lei era omissa, teve essa pergunta e o procurador da época deu esse entendimento. não é lei. Quer dizer, como não é lei não precisa ser transferido para as outras esferas. Está certo? Não é porque o insinibiu tem entendimento que as outras esferas tem que ter. Porque como eu falei não é lei nem o conselho. Qual seria a vantagem e ou a vantagem do consultivo versus deliberativo? Olha, é aquilo que estava falando. O gestor quando fez o gestor, o legislador, a gente é, vamos bem lembrar, as pessoas muitas vezes botam a culpa no gestor, naquela pessoa que é servidor. Eu não faço lei. A gente executa a lei que o legislador fez. Então, o legislador que foram os deputados que fizeram, eles deram pouquíssimo espaço para o nome. Eles deixaram bem claro, essa, 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 essa unidade vai ter conselho consultivo. Essa, 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 vai ter deliberativa só para resete e RDS. Só. E a APA eles deixaram em branco. Então, e o presidente tem que ser o chefe de unidade. Então, eles deram, eles não quiseram perder o que aqui está falando em gestão territorial. E o Estado tem muito medo de perder o controle sobre o território. Por isso que a lei é feita. não, eu vou falar do lado municipal e a nossa APA é a lei. Ah, vamos chegar lá de proibir, é verdade. Então, é... Então, a gente pode, eu só uma questão, como cada palestrante tem 20 minutos para falar, e depois a gente vai dar uma opinião, para dar uma dessa opinião. Não, só responder, então, para a gente. E a gente pode, faz uma parte. A gente pode, é nesse sentido, eu vou falar de governança, eu vou falar de governança, eu vou falar de governança, de uma unidade de conservação municipal, cujo conselho é deliberativo, e eu não, é um exemplo, a gente poderia deixar essa discussão do que ela propôs, para mesmo, depois, né, a gente só quer entrar no exemplo, como é preguiçíssimo. As outras unidades de liberação, elas não têm, seguir o aparecendo com o professor. Porque no município de São Paulo, o conselho é deliberativo, agora, é no exemplo que a gente vai discutir, isso que é atropelido. Porque a questão é sobre o que que a gente tem que ver. É só uma questão que eu trouxe, eu estou discutindo a ver, a gente vai ouvir a experiência federal, a gente vai ouvir uma experiência no São Paulo, a gente vai ouvir uma pessoa que está trabalhando aqui, com a menina, junto com você, a gente vai ouvir uma pessoa que está técnicamente trabalhando, trabalhando, depois, no final, vocês vão fazer as perguntas que vocês acham importante, como essa, que é extremamente importante esse valor de ressalto, mas aí vocês vão ver as respostas também que você dá, o Cláudio da Ális, a Angela, o Nó, e aí vocês vão ter uma resposta mais com vários olhares. Então, vamos deixar, conforme a gente combinou no início. A menina, vocês falem para ter muito, mas só para responder a sua. Minha visão, não é uma visão oficial, só a minha visão. Conselho Constitutivo é vantajoso para o órgão de gestão que tem mais controle, só. A vantagem é do órgão de gestão, está certo? Mas é em termos essa vantagem, porque se ele quer ter mais participação objetiva e ele faz o Conselho Constitutivo e tem chefe, desacata deliberações do Conselho Constitutivo e esse desacatamento leva a uma desmantelização. Por que ele está participando se quando a gente decide uma coisa ele faz outra? Isso aí vai desmanchar a participação e se a gente acredita que a participação é o instrumento suficiente na gestão, isso aí vai ser uma desmantelização e o desmantelamento do Conselho Gestor para mim é o fim de uma aula. Então, o Conselho Deliberativo ele tem a garantia de ter muito mais participação, de garantir a participação. Então, as pessoas têm mais credibilidade no trabalho que está sendo executado. Porque você define aqui e é construtivo o chefe acaba ou não. Porque, na verdade, ser construtivo é isso. Na ata clássico-horais, pelo menos no tempo que eu estive lá, a gente jamais... Hã? Tem que seguir a lei. É. Tem que seguir a lei e o planejamento. Tem que seguir a lei e o planejamento. Isso aí é básico. É aquilo que eu falei. Eu só posso fazer o que a lei determina o que eu faço. Nada mais que isso. Então, nada que importa o planejamento. Então, o Conselho Deliberativo, na minha opinião, ele seria muito mais valoroso. Porque ele força mais a quantidade de participar. que a participação da minha comunidade vai ter muito mais confiança no trabalho que está sendo feito. O Conselho Constitivo dá pouca confiança. Na ata clássico-horais, enquanto eu estive lá, nenhuma deliberação do Conselho jamais foi violada. Tudo que foi definido, a ata aprovou. Porque é isso. Quando o Conselho é muito representativo, é isso que eu falo para as pessoas. O nome pouco importa. Porque, mesmo sendo o Conselho Deliberativo, a gente pode definir o governo que fala assim, mas não tem dinheiro para executar aquilo que vocês falaram que vai ter que executar. menos sendo deliberativo não garante nada. O que garante é a participação. Ele pode ser construtivo, deliberativo, mas se ele for forte atuante, ele consegue. Não adianta ele ser prático, porque, mesmo sendo deliberativo, não vai executar. Não se você falar, tem que botar três descarga de retirar porque a cultura população não tem dinheiro, não tem concurso, não vou botar. Mesmo sendo deliberativo, vai ter lá uma resolução escrita do Conselho. Mas daí não tem viabilidade econômica. O Estado pode fazer isso. Não tem viabilidade econômica para fazer isso. E bota na ONG que tem um orçamento para fazer isso, eu faço. Enquanto você não botar qual orçamento que tem para isso, eu não posso fazer. Então, o Conselho Deliberativo, na minha opinião, ele dá mais força e mais participação. O Conselho Constitivo impede isso. Vamos deixar as perguntas para depois, senão a gente não conseguia os vítimas. Eu vou estar aqui para o caso que nós perguntamos. Vamos lá. Então, esse é o decreto. Esse é o decreto. Ele não é lei. O SNUC tem uma lei. Está certo? Toda lei para funcionar, ela tem um decreto que regulamenta. Esse é o decreto que regulamenta o SNUC. Então, a lei fala que tais e tais unidades tem que ter Conselho Constitivo ou Deliberativo. Esse decreto vai regulamentar o que é. Isso aqui tem força de lei. Está um degrau abaixo do que a gente chama de grações. tem as leis e tem os decretos. O decreto não precisa passar para o Legislativo. Pode ser criado pelo Presidente diretamente ou pelo Governador ou pelo Prefeito que ele não passa necessariamente por uma casa. Então, aqui ele está falando quais são as competências. Isso qualquer conselho tem que fazer. Todos os conselhos, seja Federal, Municipal ou Estadual, tem essa competência definida por lei. Então, a primeira carta lá. Fazer o regimento no prazo de 90 dias. Elaborar de maneira a lei. Buscar a ligação para os outros. O que é que está aprendendo assim? Está aqui. Esforçar para contratilizar os interesses de diversos segmentos sociais. Tudo isso aqui é papel do conselho que está na lei. A lei municipal pode ser mais restritiva que isso. Pode contar outras coisas além disso. Não é. Tudo isso aqui é a tradução de vocês. Vamos lá. Avaliar a orçamentalidade. Então, não são vocês que determinam qual a orçamentalidade. porque quem vai falar quanto dinheiro o Estado tem para fazer é o próprio Estado. Mas vocês vão fazer no final, vão fazer o acompanhamento. Como é que foi gasto o dinheiro que a unidade recebeu? Mas, infelizmente, não é como se ele vai falar assim, a unidade tem que ter tanto para gastar. Porque isso é uma outra instância que decide. O governo é que sabe quanto ele tem. É claro que a pressão pode ajudar, né? Então, a gente apresentava a cada três meses o relatório de como o dinheiro foi gasto para as pessoas tomarem o investimento para eles acompanharem como é que está sendo gasto o dinheiro. Elaborado pelo órgão executor em relação ao... A gente falou muito do plano de manejo, mas uma outra coisa que a gente faz no meu serviço é eu vou obedecer o plano de manejo. Mas o plano de manejo ele é construído pensando que que a gente tem toda a unidade quando é criada tem o decreto de criação ou a lei de criação tem os objetivos para que ela foi criada. Está certo? Então, o plano de manejo é para atingir aqueles objetivos. Então, o que eu faço? Eu executo o plano de manejo para atingir aqueles objetivos. Então, é isso. Então, se tiver auxílio, vai passar. Isso aqui é uma coisa muito importante que os conselhos fazem, manifestar sobre a obra potencialmente poluidora, uma parte importante dos conselhos. Pode passar? Ah, também, é o que eu faço direito de criação para compatibilizar e utilizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade conforme o caso. Isso é o que fala a lei federal. Para nós, que somos da humanidade de conservação federal, além da lei do decreto que fala sobre o que tem que fazer, a gente tem uma outra instituição normativa que é de 6 de dezembro de 2014 que vai falar tudo aquilo que o conselho confete fazer. Mas essa lei é específica para nós. instituição normativa ela é o instrumento normativo do órgão. Então ela só serve para esse nível. Então por isso que eu nem vou falar dela. Então a gente tem que ir além do decreto. Decreto vai para todo mundo. Brasil inteiro. Seja estadual, federal ou municipal, aquele decreto vai para todo mundo. Está certo? É a instituição normativa, é a instituição interna. na nossa cartilinha tem que falar qual é a participação do conselho. Qual que é? É atuar pela conservação da biodiversidade, já que a criação da unidade de proteção humanidade de conservação é para isso. E para o alcance dos objetivos da unidade de conservação. Então esse é o toque principal do conselho. É que a unidade consiga alcançar os objetivos para os quais ela foi criada. Quais são os objetivos de criação da Alfa Campinas? Então o conselho deve lutar para que aqueles objetivos sejam alcançados. Você está lutando por coisa que está fora do objetivo ou está lutando por coisa que eu não deveria. Na minha opinião, no teste da lei. Na lei também. Conhecer, discutir, propor, divulgar as ações da Alcente. Então é um espaço muito propício para estar divulgando aquilo que o órgão de gestão faz. Promover ampla discussão sobre seu papel na entidade de sugestão. Identificar os problemas e conflitos, propor formas para a sua gestão. Quais são os conflitos que está tendo? Conflito basicamente é por uso ou não uso. Quem usa, como usa, para quem usa? Quem é beneficiado por uso e quem é prejudicado? É para isso que serve a gestão ambiental. Identificar as potencialidades da unidade de conservação. O que é bom é que a gente pode estar potencializando para a sociedade em geral. Como ativizar os interesses de diversas culturas que nas cidades falcês. Então o setor produtivo, o setor ambiental, o setor de produtores rurais, o setor do comércio, o setor da indústria, a população em geral. Como é que a gente vai compatibilizar os diversos usos que os territórios têm? Buscar a integração da unidade de conservação com o contexto local e regional que ela quase está inserida. Geralmente, uma unidade de conservação, os reflexos seguem muito abaixo. Ela é cabeceira de um rio, do rio Jaguari, que vai daqui até o rio Pirascava. Então, às vezes, o benefício com a unidade está a centenas de quilômetros abaixo. Manifestar esses assuntos que afetam a unidade em seu território. Então, basicamente, isso aqui é o essencial. As demandas são aquelas do decreto. Pode passar. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Era só 20 minutinhos, acho que eu passei até um tempão ainda. Mas é por causa das perguntas. Então, vocês me desculpem.